Quero ouvir Quando estou pensando nele Esqueço quem sou Que eu vou me agarrar Não tem ser bobagem Pune pelo amor Canta, galera! Com o filho do nosso lugar Com você Que eu quero ser feliz Tá em seus braços Que eu vou me agarrar Contigo eu faço E o coração eu quero ouvir É amor Desejo e paixão Sonho acordado E apaixonado E o coragem Pra falar de amor Oh, oh Cavalo de pau Tá em vivo Há muito tempo Eu te quero Espero Por você Dizer que estou apaixonada Mas fico calada O que vou fazer E quando estou pensando nele Quando estou pensando nele Esqueço 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 Contigo eu faço Contigo eu faço O que eu sempre quis Meu coração Meu coração é amor Desejo e paixão Sonho acordado Sonho acordado E apaixonado Criou coragem Pra falar de amor Viva Viva sonhar Viva sonhar Com você Eu quero ser feliz Dá em seus braços Beijinhos e abraços Contigo eu faço O que eu sempre quis E o coração Meu coração é amor Desejo e paixão Sonho acordado E apaixonado Criou coragem Pra falar de amor Pra vocês Tempo que traz Saudade que faz Saudade que faz Saudade que faz Valeu Como renasceu Hoje no tempo Tudo se perdeu Éramos dois Aos olhos de Deus Aos olhos do tempo Como Julieta e Romeu Naquele alto mar Existe o amor Nós dois a se amar Não sei por que Acabou Acabou Nos passos na areia E hoje em mim A saudade incendeia Quando a lua cheia Quero contigo estar Você se foi Acabou Eu não sei Mandei te buscar Mas não te encontrei Éramos dois Aos olhos de Deus Aos olhos do tempo Como Julieta e Romeu Éramos dois Éramos dois Aos olhos do tempo Como Julieta e Romeu Eu não sei Essa galera Canta demais Tá todo mundo contratado Vai! 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 Tudo era lindo pra nós dois Tudo foi promessas e depois Você fez o mundo desabar em mim Lembro tudo quando começou Das suas juras de amor Eu não pensei que terminasse assim Você me enganou, você mentiu Tudo que passei você nem viu Mesmo sem saber você deixou em mim Um vazio no peito, a ilusão A saudade de amor no coração Eu quero ver todo mundo cantando comigo Volta pra mim Você fez o mundo desabar em mim A minha vida não tem mais prazer Não é nada sem você Mais uma vez Volta pra mim Volta pra mim Meu amor no coração Lindo, galera! Eu quero ver o meu amor no coração A minha vida não tem mais prazer Não é nada sem você Volta pra mim Solta essa voz A minha vida não tem mais prazer Não é nada sem você Volta pra mim Eu vivi todo esse tempo só pra você Dividi contigo Minha felicidade E nossos momentos tão difíceis Superei Você, você Minha outra metade E não vou deixar você partir E sair de mim Sem despedir Olha o que houve entre nós dois Não é o fim E não vou deixar você partir E sair de mim Sem despedir Olha o que sinto É amor, amor em mim Metade de mim irá com você Eu não vou mais conseguir viver Sem você Não faz sentido É parecer No paraíso Sozinha E não vou deixar você partir E sair de mim Sem despedir Olha o que houve entre nós dois Não é o fim E não vou deixar você partir E sair de mim Sem despedir Olha o que sinto É amor, amor em mim Cavalo de pau Cavalo de pau Eu vivi todo esse tempo Só pra você Dividi contigo Minha felicidade E nossos momentos Não difíceis Superei Superei Você, você Minha outra metade Metade E não vou deixar Você partir E sair de mim Sem despedir Olha o que houve entre nós dois Não é o fim E não vou deixar Você partir E sair de mim Sem despedir Olha o que sinto É amor, amor em mim É amor, amor em mim Metade de mim irá com você Eu não vou mais conseguir viver Sem você Não faz sentido Aparecer no paraíso Aparecer no paraíso Sozinha E não vou deixar Você partir E sair de mim Sem despedir Olha o que houve entre nós dois Não é o fim É amor, amor em mim E não vou deixar Você partir E sair de mim Sem despedir Olha o que sinto Brincar de amar é bom É bom demais Vai melhor no prêmio Quem cantar mais alto Quero saber O que sinto por você De onde vem tanto querer Eu mesmo não sei porquê Explicar essa paixão Não sei dizer Onde tudo começou Esse caso de amor Só sei que aconteceu Quero saber O que sinto por você De onde vem tanto querer Eu mesmo não sei porquê Explicar essa paixão Não sei dizer Onde tudo começou Esse caso de amor Só sei que aconteceu Só vocês eu quero ouvir Tudo eu faço pra me controlar Vou, vou E fico esperando você me olhar Chamar pra fugir com você Pra onde? Pra gente se amar Pra gente brincar de viver Pra outro lugar Pra gente se amar Pra gente brincar de viver E aí, promoção Carvalho de pau Ao vivo Com amor e carinho Pra toda essa galera maravilhosa Que curte muito forró Olha só como eles gostam Quero saber O que sinto por você De onde vem tanto querer Eu mesmo não sei porquê Explicar essa paixão Vocês Não sei dizer Onde tudo Só sei que aconteceu Só sei que aconteceu Canta! E quando? Eu não posso ficar sem vocês Vou E fico esperando você me olhar Chamar pra fugir com você Pra onde? Pra que galera? Pra outro lugar Pra gente se amar Pra gente brincar de viver Pra outro lugar, pra gente se amar, pra gente brincar de viver Pra outro lugar, pra gente se amar, pra gente brincar de viver Poco é bom, é bom demais Brincar de amar, principalmente se for com uma pessoa amada Juntinho com o pão, cavalo de pau, ao vivo Um, dois, três, dois Queria ser seu bichinho de estimação Suas babagens, sua emoção, só pra estar com você Queria ser um motivo de sua alegria Te fazer sorrir todo dia Ah, como eu queria ser Eu queria ser sua artista preferida Ser a musa de sua vida Só pra estar com você Eu queria estar No caminho onde tu vais Ao teu lado, trazendo a paz Eu queria demais Deixa eu te fazer feliz Você é o amor que eu sempre quis Deixa eu te fazer feliz Você é o amor que eu sempre quis Cavalo de pau Cavalo de pau Cavalo de pau Queria ser seu bichinho de estimação Suas babagens, sua emoção, só pra estar com você Queria ser Queria ser um motivo de sua alegria Te fazer sorrir todo dia Ah, como eu queria ser Eu queria ser Sua artista preferida Ser a musa de sua vida Só pra estar com você Ah, eu queria estar No caminho onde tu vais Ao teu lado, trazendo a paz Você é o amor que eu sempre quis Eu queria demais Deixa eu te fazer feliz Deixa eu te fazer feliz Você é o amor que eu sempre quis Deixa eu te fazer feliz Você é o amor que eu sempre quis O teu xodó É que nem onda de caju Desde que abracei tu Nunca mais quis me largar O teu xodó É que nem fogo na fornalha Sai queimando a minha alma Na hora de xodosar O teu xodó Dou abraço em porco espinho Beijo em beijinho em malagueta Só pra você voltar pra mim O teu xodó O teu xodó Tem um xomego diferente É igualzinho a dor de dente Que só passa de manhã Mas torna a voltar Quando o sol tá se escondendo Mas torna a doer Olha a lua aparecer Mas torna a voltar Mas torna a voltar Quando o sol tá se escondendo Mas torna a doer Olha a lua aparecer Ei, 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 ei O teu xodó é que nem onda de caju Desde que abracei tu, nunca mais quis me largar O teu xodó é que nem fogo na fornalha Saquei quando a minha alma na hora de xodózar O teu xodó é o xodó do abraço em pouco espinho Peixe em beijinho e mamagueta Só pra você voltar pra mim O teu xodó tem um chamego diferente É igualzinho a dor de dente Que só passa de manhã Mas torna a voltar Quando o sol tá se escondendo Mas torna a doer Olha a lua aparecendo Mas torna a voltar Quando o sol tá se escondendo Mas torna a doer Olha a lua aparecendo Mas torna a voltar Quando o sol tá se escondendo Mas torna a voltar E aí mais sucesso, cavalo de pau Som pra galera curtindo amor Ao vivo, direto da mansão do pó Te olhei Te olhei, você nem se quer mandou um olha pra mim que lindo Te direi que também quero do teu amor um pouquinho Te olhei, você nem se quer mandou um olha pra mim Te direi que também quero do teu olhar um pouquinho Só o teu calor me aquece Nesse instante intenso momento de dor Canta, galera! Chega no dia que vem Que não está direito Por falta de amor Eu quero ouvir Minha estrelinha do céu Chegue pro meu coração Ilumine o meu viver Me tire da escuridão Minha estrelinha do céu Chegue pro meu coração Ilumine o meu viver Me tire da escuridão Cavalo de pau É só sucesso Ao vivo Cavalo de pau Te olhei Você nem se quer mandou um olha pra mim Te direi Te direi Que também Quero do teu olhar um pouquinho Só o teu calor me aquece Nesse instante intenso momento de dor Cantando comigo Chega no dia que vem Que não está direito Por falta de amor Só você já quero ouvir Minha estrelinha do céu Do céu Meu coração Meu coração Que o teu ventre Viver Que galera maravilhosa Minha estrelinha do céu Chegue pro meu coração Ilumine o meu viver Me tire da escuridão Minha estrelinha do céu Chegue pro meu coração Ilumine o meu viver Me tire da escuridão Nosso caso de amor Foi como um sol Foi como um sol que despertou Iluminou a minha vida E se pôs pra renascer depois Ah, foi uma chuva de verão Que ainda molhou o chão Foram dias e se pôs pra renascer depois Foi um vento que soprou Me deu forças e amor E se perdeu no tempo Onde o tempo não passou Será 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 Que vais lembrar de mim Quando estiver tão só Ou mesmo com alguém Será Será Que vais lembrar que eu Também te fiz feliz Dos nossos dias Que a gente se amava E às vezes até brigava Mas bem mais forte Era o nosso amor Que a gente se amava E às vezes até brigava Mas bem mais forte Era o nosso amor Forró 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 Cavalo de pó Será Será Que vais lembrar de mim Quando estiver tão só Ou mesmo com alguém Será que faz lembrar que eu Também te fiz feliz Dos nossos dias Que a gente brigava e às vezes se amava Mas bem mais forte era o nosso amor Que a gente se amava e às vezes até brigava Mas bem mais forte era o nosso amor Que a gente se amava e às vezes até brigava Mas bem mais forte era o nosso amor